Você já fez isso com o seu filho, principalmente quando você quer ouvir as primeiras palavrinhas em inglês? Filho, fala azul em inglês! Ou, can you say blue? Aqui tem duas coisas que você precisa parar de fazer se você quer que o seu filho fale inglês com naturalidade. O tipo de abordagem pode fazer com que ele fale menos. E eu vou te mostrar como que você pode virar esse jogo. Hello, guys! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou a Mayara do Bebelíngue, eu sou comunicóloga, mãe de uma criança bilíngue, a Jojo, que tem três aninhos e fala inglês e português. Aliás, eu comecei a falar inglês naturalmente por causa dela. Então, se você tem interesse em também fazer isso e chegou aqui agora, já se inscreve aqui no canal para você não perder a gente de vista. Eu acho que a maioria dos pais já passou por isso. Quando a gente quer ensinar uma palavrinha para o bebê, mesmo que seja em português, quando o bebê só está sendo exposto ao português, a gente tem o costume de dizer, diz tal coisa, diz vovó, diz vovó. E se é inglês, isso acontece com mais frequência ainda, principalmente quem tem crianças maiorzinhas. Algumas pessoas fazem isso muito. Meu filho sabe as cores em inglês, quer ver? Filho, fala azul em inglês! Aqui eu preciso ressaltar uma coisa que nós do bebê língue não recomendamos, que é justamente esse tipo de tradução. Já tem vídeo falando sobre isso aqui, mas só para relembrar. Por que você pergunta em português esperando que a criança responda em inglês? O problema não é a tradução em si, porque muitas vezes a própria criança vai te perguntar como que fala tal palavra em inglês e tal que responder. O problema é você perguntar em português testando a criança, isso vai totalmente contra aquilo que a gente acredita ser algo natural e passa a ser uma pressão, sabe? Mostra que você sabe falar, estou te testando. Isso acontecia muito na escola que eu trabalhava, para quem não sabe o Rafa teve a própria escola de inglês por uns 20 anos e eu trabalhei na escola física por mais ou menos 4 anos. E os pais chegavam para buscar os filhos já perguntando, o que você aprendeu hoje? E a resposta, adivinhem, na maioria das vezes era nada. Ou eles diziam, eu peço para ele falar inglês e ele diz que não sabe, diz que não aprendeu. Gente, quem é que gosta de se sentir pressionado? Quer ver um exemplo que acontece com você? Acontece com todo mundo. Você sabe que eu sou graduada em comunicação e uma coisa que a gente aprende nesse ramo é como usar a linguagem persuasiva para chegar no público que a gente quer. Então, quando você vê uma propaganda, ou até mesmo quando você vai lá no supermercado, você vê um rótulo de um produto lá na gôndola do supermercado, por acaso você vê a frase escrita lá, compre esse? Não. Por quê? Porque o anúncio, o próprio rótulo precisa te envolver de alguma forma. Por que o boticário, quando você vê a propaganda, você vê toda aquela emoção, todas aquelas imagens emocionantes, eles colocam tudo aquilo no horário nobre. Quando você vê a propaganda de carro, a propaganda de carro te mostra cenas lindas do carro, a música até te arrepia e você tem vontade de comprar aquele carro. Porque ninguém te pressionou dizendo, compre. Você foi envolvido, foi contado uma história para você. Então, você consegue visualizar agora o que você faz com a criança, quando você diz, simplesmente, diz azul em inglês, ou como que fala carro em inglês? Ah, mas você disse, Mayara, que o problema era perguntar em português. Então, se eu falar em inglês, Can you say blue? How do you say car in English? Aí está tudo bem? Esse é o segundo ponto que eu quero chegar. Mesmo que você pergunte em inglês, e eu sei que isso é super comum, dessa forma, você vai oferecer pouco vocabulário. E você está colocando a criança sob pressão. Isso não é uma forma de estimular a linguagem de maneira natural. Isso é só uma maneira de você ficar testando. E como eu disse antes, ninguém gosta de ser testado. Tá, então, o que fazer? Primeiro, não sinta culpa se você faz isso, não acha que você nunca mais vai poder falar esse tipo de frase, de forma alguma. O meu intuito aqui é te ajudar a diminuir. E não usar somente isso como uma estratégia de ensino de idiomas, ou de estimulação de linguagem. Então, em vez de você fazer muitas perguntas, ou de pedir para o bebê, diz isso, diz aquilo, pegue um brinquedo, e brinque com ele. Você pode imitar sons divertidos, e tem uma palavra específica que você quer que ele aprenda, que você está ensinando, coloque a palavra numa conversa e repita umas quatro vezes. Então, por exemplo, se você quer que o teu filho fale do carrinho, pegue o carrinho, brinque com ele, e em vez de você só dizer, tente dizer, Tá vendo como eu apresentei o carrinho? Eu apresentei a palavra de maneira natural. Você repetiu a palavra mais uma vez, deu uma entonação maior, agora na palavra play, você colocou num outro contexto. E aí eu posso criar um enredo para a criança, uma história ali, e continuar conversando com ela. Tente falar o mais natural possível, e a palavra nova que você quer inserir, você pode falar com mais calma, pausadamente. Os pequenos são muito espertos, e eles estão absorvendo todo esse vocabulário. Mas não confunda isso com falar tudo de maneira lenta, ficar repetindo que nem um papagaio, porque a repetição já é natural, ela acontece no nosso dia a dia, uma comunicação com fluidez, que é justamente o que cria fluência. Dessa forma, a probabilidade do seu filho se comunicar é bem maior. Os bebês são muito mais propensos a falar quando eles estão se divertindo, e quando você menos esperar, a palavrinha vai ser dita por ele. E lembrando que mesmo antes do bebê começar a verbalizar, ele já está te entendendo. Você não precisa ser a única fonte de inglês, você pode buscar áudios, músicas, desenhos, se ele já assiste TV, procura tudo isso em inglês. O importante é que o seu filho internalize o idioma, mesmo antes de verbalizar, para daí sim, em breve, ele verbalizar. Eu acho que esse vídeo pode ajudar pais de filhos, não sobilingües, mas também monolínguos, trilingües, então se você gostou, envie para o grupo de pais, grupo de mães, amigos, se inscreve aqui no YouTube para não perder o próximo, e claro que a tua opinião sempre nos motiva, e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. So, thanks for watching, see you, bye!